Essa aqui é a região que mais acidenta aqui nessa região da Barra do Turvo. Rodovia rege de Tengur, BR-116, sentido São Paulo. Essa aqui é a serrinha, subidinha da Barra do Turvo. O município que fica aí pra baixo, aí no meio do mato aí, ó. Essa aqui é chamada Barra do Turvo. Vou passar por cima das montanhas. A rodovia que vem de São Paulo, sentido curtivo, ela fica lá embaixo. No sentido contrário. E aqui a gente tá passando por cima da montanha. Como eu já fiz vários vídeos anteriormente, inclusive vídeo noturno. A gente viu que tem muito acidente. Devido ao pessoal não respeitar essas curvas aí, ó. Dá muito acidente, principalmente duas ou três curvas ali que são fatais. Toda semana tem veículo tombado ali. Eu não filmei agora, mas ali pra trás tinham... Tavam catando... Aparas de papel, esses fardos de papel reciclado. Tavam catando ali de um caminhão que havia tombado ali, ó. Com uma curva que veio de São Paulo. Essa aqui é uma região alta. Pode ver que essa... Passando por cima das montanhas aqui. A minha esquerda... Pra cá... Seria a esquerda do caminhão. Fica a rodovia vindo pra São Paulo, aqui. Lá de baixo, ó. Olha o cara bateu aí no barranco. Tá tudo arranhado a rodovia. Vocês são marcas de... De aço, da ferragem, das carretas que tombam. Nessas curvas aí. Colocaram vários radares. Tem essa exposta com câmera pra monitoramento... Constante aí da rodovia. Radares de 60 km por hora. E é uma região pesada. É uma região que não dá pra desenvolver a altíssima velocidade. Porque só é subida, é morro. Mas... Quando chove aqui, então, é a Deus que me perdoe. Apanha o radar de 60 km por hora. Essa curva agora... Aqui é um S, ó. Essa que vai vir agora pra... Fazendo pra cá. É matadeira. Acidentes constantes, constantes, constantes. Colocaram até essas balizas aí, ó. Que é pro pessoal diminuir a velocidade. Pra não fazer aquelas cortadas de curva. Aqui, nossa. Já perdi as contas, né? Aí, quantos que... Que tombaram aí. Daí, ali, desfaz. Aqui tem uma pequena ponte. A proteção aí, pra não rolar pedra aí, das montanhas, né? Muitas... Muitas pedras, às vezes, rodam. E ele faz essa... Essa mureta aí de proteção. A pista é bem estreitinha. A letra é transmitir aí, que se aperta aí. Ó, o cara do meu lado aí, ó. Apertadinho daqui. Que ela abre pra três pistas. Tem uma subida bem forte agora aqui. Ali na frente, ela volta a segura as pistas novamente. Porque no vídeo não dá pra sentir a sensação, mas é uma subida bem forte. Você pode ver que esses caminhões ali que... Que me passaram lá onde eu tava mais... Mais devagar na flambada, acabaram de ficar pra trás, né? Tem mais um Iveco aqui que vai ficar pra trás também. Tá pesada, um 460. Tá bem puxada a serra aí ali. Daqui ela termina, ó. Ela volta a ser duas pistas. Vou puxar pra cá, que o cara já vai... Jogar pra cá pra não deixar ele trancado, né? Volto a uma pista. Volto pra minha pista direita aqui, ó. Pra dar passagem aos mais leves. A placa ali de Parque Estadual do Rudo Turvo. Vou deixar pra filmar mais ali na frente, onde tem as curvas mais pesadas. Pra vocês verem ali, onde tomam bastante. Também tem muitos radares. Uma área verde, muito... O ar é muito bom, muito gostoso. Com o ambiente bem... Bem gostoso, hein? De trabalhar aqui, porque... A vegetação bastante... Deixa o ar limpinho, né? Aqui, ó. Ela vem descendo lá, ela faz uma puxada forte aqui, ó. Aqui tem um radar, porque tá muito acidente nessa curva também. Aí haja vista muito acidente constantemente nessa curva que o pessoal vem de lá e embala muito aqui, ó. E chega aqui e larga mesmo, né? Daí chega nessas curvas aqui, eles não conseguem fazer mesmo, porque... Ela é uma curva em S também, bastante fechada. E a força centrífica da segunda curva lá, ela joga pro barranco mesmo. Essa aqui, normalmente, o pessoal consegue fazer, ó. O cara faz aqui, ó. E solta, né? Aí, do jeito que ele solta aqui, ele acha que consegue fazer a outra ali. Só que o que acontece? Ele entra aqui nessa curva aqui, ó. Embalada, 100, 80. Aí não consegue, ó. Automaticamente, a força centrífica joga ele pra cá, ó. E em barranco mesmo. Fatal. Centenas de acidentes aí. Agora diminuiu um pouco por causa do radar lá em cima, né? Ou senão, porque isso quando o cara consegue fazer aquela ali, traz arrastando pra cá, ó. E se perde nessa aqui também, ó. Também muito acidente aqui. Já vi vários caminhões aqui. Olha esses machucados aí. Carreta, caminhão. Aí pra baixo. E agora ela termina. Aqui terminou a parte de curva, de montanha. Vem o pedaço ali na frente agora. O cara vem com tanta pressa lá, tanta pressa, chega ali, tem que parar no pedaço. Coisa muito desnecessária. Isso aqui é tudo área de preservação ambiental. Quero mandar um abraço lá pra minha amiga, a Liliane, lá de Poções, da Bahia. Conheci ela lá no posto do reforço. Foi lá me visitar, foi me conhecer. Foi um prazer muito enorme. Liliane, tchau, minha querida. Um abraço. Outra hora eu faço um com vídeo pra você, tá bom? Com música no vídeo. Pediu pra fazer um vídeo e mandar um salve pra ela. Gente boa, da maior qualidade. Um abraço, Liliane. Tudo de bom. Fica o registro aí, galera.